Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal e eu vou jogar no skybossos Então bora lá, bom como vocês souberam aí o Mercy abriu para pirata e olha o que vai acontecer eles sabem que vai aumentar o número de hacks galera comenta aí se você prefere o Mercy só para o original eu copo você tá só que eles vão ficar sabendo se aumentar o número de hacks eu não sogo mais aqui E aí 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 e pensem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos com Facecam tá porque essa cruz do físico fez chegando segundo episódio de Crash Bandicoot e de Sapol de Caim se você não viu confira aí tá E aí 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 E Obrigado. 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 Esse canal é a Missão. O que é isso? Sinceramente galera nunca mais tirei sua garra com um mouse. Esse será o nosso último vídeo aqui. Sei que eu acertei com uns vídeos de HC que eu gravei aqui se eu me lembre Eu espero que o Monster arruma a falência Se eu tivesse um dinheirinho aqui galera, eu abri um safe com os minigames só o original E eu tô pensando que galera, se eu aumentar o número de rats aqui galera Copa uma série de reportando hacks, porque ai se vocês fizeram cacahack suspeita vocês Podem denunciar galera, comenta ai o que acham cara, contem um reportando hacks Se vocês coparem a ideia, eu vou aguardar antes de fazer o primeiro episódio Eu vou aguardar, matei, matei e foi só com um coração E morri Então é isso galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!